Oi, oi família! Animados para mais um vídeo? Então, o de agora não é qualquer um não, hein? Garanto! Só que antes de prosseguirmos, fala sério, você ainda que não se inscreveu no canal, não vacila, né? Tem um monte de conteúdos bacanas que você nem deve ter visto. Conteúdos esses que na maioria das vezes só são notificados para quem se inscreveu e ativou o sininho corretamente. Até o like é hiper importante para ajudar o youtuber a entender que você quer ser avisado de tudo o que rola por aqui. Não perde mais tempo, se inscreve logo, basta um cliquezinho. Inscrição realizada com sucesso, libera o play, Catinha. E o tema do dia é... Love Victor A melhor trama LGBTQIA+, que você vai assistir hoje. Produção de 2020, tensa e intensa, daquelas que nos pega pelo coração. E que apesar de super atual, passando-se nos tempos modernos em que vivemos, aborda um problemão mais que antigo entre nós meros mortais. A dificuldade de nos aceitarmos exatamente como somos, ou a necessidade que temos de tentar de toda forma nos encaixar, mesmo aonde não nos cabe. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E na história, no centro das atenções, somos apresentadas a Victor Salazar, interpretado pelo fofinho Michael Cimino, um jovem latino que acaba de trocar de cidade ao lado da família, pretendendo assim deixar os medos para trás, reescrever seus passos numa nova escola, no novo círculo de amizade e finalmente admitir para si e para os que o cercam que é gay, encontrando a sonhada liberdade. Mas sabe aquela frase linda e inspiradora que diz, querer é poder? E então, ela apenas esquece de acrescentar após muita luta. E é baseado nisso que daí em diante, acompanhamos o rapaz numa árdua jornada que inclui, seguir mantendo a imagem intacta do filho perfeito, ainda que a perfeição, no caso, signifique honrar as expectativas demasiadas da mãe, que o enxerga como alguém que definitivamente nunca conseguirá ser, brincar o macho alfa disposto a se destacar nos esportes e namorar a gatinha popular do pedaço, e por fim, reprimir seus reais sentimentos por quem realmente acelerou seus batimentos cardíacos. Já dá para supor que os planos do coitado foram mais que frustrados, né? E antes que vocês me perguntem, Gerli, mas tem casal lésbico na parada ou não? Claro que tem, calma! Eu deixei para depois de propósito, porque embora estejamos falando da mesma trama, dos mesmos lugares e dos mesmos personagens, com a entrada de luz interpretada por Ava Capri, o ritmo meio que muda e para melhor, pois eis mais uma pecinha que nos fará torcer horrores para desenrolar das situações, de modo que o arco-íris exploda de satisfação. E o que pode ser mais satisfatório que ver uma das abelhas-rainhas, hétero das héteros, tremer nas bases perante o irresistível brilho do unicórnio? Lake, interpretada por Baby Wood, é o típico exemplo de garota dependente da aprovação alheia, presa a rótulos, mas que devido a seu jeitinho adorável, acaba nos conquistando fácil, fácil, não diferente do que ocorre com a colega de turma, com quem após altos climas, inicia um relacionamento, relacionamento esse, doce, leve, contudo, igual a qualquer outro, fadado, aprovações. E vamos às considerações finais. De verdade, seja parte da comunidade LGBTQIA+, ou não, esteja envolvido diretamente no universo que, ou não, numa vibe ala barrados no baile, de ou se misturado com Dossi Squeak, só que logicamente mil vezes mais colorido, todo mundo possuindo a idade adequada, óbvio, deveria ter a oportunidade de conferir essa série, que apesar de despretensiosa, e até engraçada em diversas cenas, aborda de forma séria e precisa, a realidade de alguém que não se enquadra nos padrões de uma sociedade limitada, que ainda necessita evoluir muito. No entanto, evidencia o valor, de quem escolhe ir pelo caminho da empatia, do amor, Então o meu conselho é, assistam, e se possível vão além, compartilhando esse vídeo, para que o máximo de pessoas, tenham a chance de abrir as mentes, ao ficarem cientes da existência da produção, que conta até o momento, com três temporadas completas, e pode ser encontrada online, dublada ou legendada, mega recomendo, de coração. E por enquanto, é só dúvidas, pedidos, sugestões, segue, e-mail na descrição, beijo meu, beijo da Kátia, se atente, as notificações, porque a gente não demora para voltar, tá? Tchau, 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 Obrigado.